Se o seu perfume é gasolina Eu não tenho dinheiro, nem ando dirigindo Mas juro pra você que ainda te conquisto Minha fala é equipada, um papo que promete É só jogar o setinho que eu sei que a gata cede Não preciso de som pra conquistar uma mulher Devagarinho, com jeitinho, sei que ela quer Não ando acompanhado, esse é meu instinto Sou famoso, come quieto, mas entro no clima E se não for rolar, eu vou enfarriar Mas se ela me chamar pro fight, eu vou pegar E se não for rolar, eu vou enfarriar Mas se ela me chamar pro fight, eu vou pegar Se o seu perfume é gasolina, o meu é sedução A natureza me criou e me deu tudo na mão Se o seu perfume é gasolina, então vai se equipar Que o maquinário aqui é forte, Flávio Gomes vai chegar Se o seu perfume é gasolina, o meu é sedução A natureza me criou e me deu tudo na mão Se o seu perfume é gasolina, então vai se equipar Que o maquinário aqui é forte, Flávio Gomes vai chegar Eu não tenho dinheiro, nem ando dirigindo Mas juro pra você que ainda te conquisto Minha bala é equipada com o papo que promete É só jogar o setinho que eu sei que a gata cede Não preciso de um som pra conquistar uma mulher Devagarinho, com jeitinho, sei que ela quer Não ando acompanhado, esse é meu instinto Sou famoso, come quieto, mas entro no clima E se não for rolar, eu vou enfarriar Mas se ela me chamar pro fight, eu vou pegar Se o seu perfume é gasolina, o meu é sedução A natureza me criou e me deu tudo na mão Se o seu perfume é gasolina, então vai se equipar Que o maquinário aqui é forte, Flávio Gomes vai chegar Se o seu perfume é gasolina, o meu é sedução A natureza me criou e me deu tudo na mão Se o seu perfume é gasolina, então vai se equipar Que o maquinário aqui é forte, Flávio Gomes vai chegar Vem, vem mulherada, vem pra cima de mim, vem Hoje eu tô que tô, hein Ô moçada Eu tô pegando Obrigado.